O que amas de verdade permanece, o resto é escória. O que amas de verdade não te será arrancado. O que amas de verdade é tua herança verdadeira. Mundo de quem, meu ou deles, ou não é de ninguém. Veio o visível primeiro, depois o palpável, Elísio, ainda que fosse nas câmaras do inferno, o que amas de verdade é tua herança verdadeira. O que amas de verdade não te será arrancado. A formiga é um centauro em seu mundo de dragões. Abaixo tua vaidade. Nem coragem, nem ordem, nem graça são obras do homem. Abaixo tua vaidade, eu digo abaixo. Abaixo, aprende com o mundo verde o teu lugar na escala da invenção ou arte verdadeira. Abaixo tua vaidade, Pacan, abaixo. O elmo verde superou tua elegância. Domina-te e os outros te suportarão. Abaixo tua vaidade. Tu és um cão surrado, largado ao granizo. Uma pega enxada sob um sol instável, metade branca, metade negra. E confundes a asa com a cauda. Abaixo tua vaidade. Que mesquinhos os teus ódios, nutridos na mentira. Abaixo tua vaidade, ávido em destruir. Avaro em caridade. Abaixo tua vaidade. Eu digo abaixo. Mas ter feito em lugar de não fazer, isto não é vaidade. Ter com decência batido para que um blanche abrisse. Ter colhido no ar a tradição mais viva ou num belo olho antigo a flama inconquistada, isto não é vaidade. Aqui o erro todo consiste em não ter feito. Todo. Na timidez que vacilou. Esra Pound, canto 81. Na tradução conjunta de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pinhatari.